Nós temos pela frente uma tarefa muito importante, que é justamente, no caso específico da educação profissional, organizar a partir da base, que está sendo discutida ainda no âmbito do CNE, os itinerários, a organização e a oferta da educação profissional, de modo que nós possamos dar mais oportunidades aos jovens, mas ao mesmo tempo construir um currículo que seja efetivamente integrado à educação profissional. Contando aqui com a participação de instituições de todo o Brasil e para discutir a principal pauta hoje da educação pública brasileira, que é a reforma do ensino médio. Essas pessoas estão aqui, de São Paulo, do Rio, de Minas, da Bahia, para trazer as suas experiências e nos ajudar a pensar uma reforma aqui que proteja os direitos de aprender dos nossos estudantes.